Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem por aí. E o vídeo de hoje é uma tag. Eu nunca fiz vídeo de tag aqui nesse canal, mas vai ser o primeiro. Então, vamos lá responder essa tag. Vem, Alvin. Vem. Alguém quis aparecer no vídeo, participar? Ficou aqui pulando no colo da mamãe? Esse é o Alvin. Peixe do Alvo, vocês já viram ele no blog, né? Você quer responder uma tag com a mamãe também? Alvin, você também quer responder uma tag? Essa tag é dos encalhados. E você é encalhado? Você é encalhado porque você não tem namorada. Acho que você é encalhado. Olha lá para o pessoal. Dá oi, pessoal. Você é um encalhado, você é um casal encalhado, que a mãe não deixa você em namorar. Sem mais brincadeiras. Vou soltar o Alvin aqui. Vou responder uma tag de encalhados que a Tami criou junto com a Paola, do Livros e Fuxicos. A Tami é do Resenha dos Sonhos. E elas criaram uma tag para fazer parte da maratona que elas criaram também, que é do dia 1º de maio, que é feriado. Então, 24 horas. Talvez elas não durmam. Ou talvez elas durmam, não sei. Mas era esse o objetivo. Mas eu não vou usar eles para ler na maratona. Eu vou ler outras coisas. E esse vídeo, provavelmente, eu vou postar depois, lá pelo meio de maio. Eu não sei ainda que dia que vai ao ar o vídeo. Então, não vai casar. Mas eu tenho planos para esses livros. Eu e uma outra amiga minha, planejamos de ler por duas semanas só esses livros encalhados. Provavelmente, será no mês de maio. Eu vou mostrar tudo para vocês. Se vocês quiserem que eu faça vlog, mostrando as leituras, como que está sendo, o andamento, vocês comentem aqui para mim o que eu posso fazer. Mas vamos responder, então, essa tag. São oito perguntas sobre livros encalhados. E a primeira pergunta é, livro parado há mais de um ano? Esse livro que eu vou mostrar aqui para vocês, faz mais de um ano que está parado na minha estante, porque eu ganhei ele no Natal do ano retrasado, eu acho. Um amigo secreto que eu fiz. E eu ganhei O Ceifador, que é um livro que eu quero muito ler. E eu ainda não consegui ler ele. E ele era o sorteado do mês dos doze livros para dois mil e dezenove. E eu não consegui ler ele dentro do mês de abril, que era o mês para mim ter lido ele. Então, eu resolvi colocar ele agora nessa maratona, nessa tag, para ver se eu consigo ler. Então, eu quero muito ler, porque as pessoas falam muito bem. E depois eu quero ler a nuvem. Não tenho ainda, né? Mas eu quero ver se eu vou gostar muito para eu poder comprar a nuvem. Então, esse é o primeiro. O dois, o lançamento que era muito aguardado e acabou ficando para trás. E aqui eu trouxe um livro lindo da Dark Side, que é o Jack, o Estripador, Rastros de Sangue. Só vejo comentários positivos sobre esse livro. E quando ele saiu, eu fiquei com muita vontade de ler. Aí, acabei comprando depois e ficou ali parado. E agora já vai ter o segundo volume, que é do Drácula. Então, eu preciso ler esse para poder ler o segundo volume. Então, né? Linda edição. Então, mais um encalhado. Vídeo 3. Conclusão ou continuação de série que ficou para trás. E eu trouxe aqui uma que eu preciso ler todos para poder ler o lançamento, que eu estou esperando chegar. Que é o Trono de Vidro. Eu parei no terceiro. Agora eu vou começar Herdeira de Fogo. Então, eu estou sendo bem audaciosa, porque eu não estou nem contando o número de páginas para fazer essa maratona, essa tag. Porque vai virar uma maratona depois, né? Então, esse é o Trono de Vidro, Herdeira de Fogo. Eu amo essa série. E eu li só três livros ainda. Como você pode amar. Mas, Sarah J. Maes é a rainha de tudo. Escreve muito bem. Então, coloquei esse aqui também. Número 4. Um autor que você ama, mas está com algum livro encalhado. Eu colocaria Colleen Hoover, que é uma autora que eu amo, mas eu já li todos que eu tenho aqui. Então, Christine Hannah também. Só que eu tenho muitos encalhados da Christine Hannah. Então, eu escolhi a Brittany C. Cherry, que eu também amo, com o Sr. Daniels, que é o primeiro livro dela. E faz muito tempo que está encalhado aqui na minha estante. Eu quero ler essa história e quero amar também. Então, eu escolhi esse. Número 5. Todo mundo já leu menos você. Então, vocês vão concordar comigo. Porque todo mundo já leu, o quê? Extraordinário menos eu. Eu até tentei começar. Li um pouquinho. Acho que um capítulo, não sei. E acabei abandonando. Tinha outras leituras na frente. Eu deixei de lado, mas eu quero muito conhecer essa história. Então, esse é um daqueles encalhados, super encalhados, que todo mundo já leu, menos eu. Talvez você não tenha lido também. Se você não leu, comente aqui. Quero saber se eu sou a única ou existem mais pessoas, assim, alienadas como eu. Agora, número 6. Pagou barato e ficou encalhado. Eu tenho alguns aqui, mas um que faz tempo que eu quero ler. E eu comprei na Bienal do ano passado. E paguei barato, porque no stand lá da Plataforma 21 estava mais barato. E os livros, eles são sempre bem caros. Então, é o Garotas de Neve e Vidro, que é Conta de Fadas da Branca de Neve, se não me engano. E ele é grosso também, então, né? Estou sendo aduaciosa mais uma vez. Porém, eu quero muito ler e eu paguei ele barato. Barato? Barato não, né, gente? Mas como os livros da editora são mais caros, eu paguei, acho que, 50% do valor na época. E foi um dos poucos que eu comprei na Bienal. Então, tá ali encalhado e eu quero desencalhar ele. Número 7. Comprou pela capa e ficou encalhado. Esse faz muito tempo que tá aqui e ele tava barato. Ele se encaixaria na outra pergunta também. Ele tava barato. A edição era capa dura e eu amei a capa. Então, eu disse, eu quero esse livro, porque ele é muito fofinho. Parece ser muito fofinho. Que é o Pax. Que é dessa raposinha. Eu sei que, se não me engano, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. E é narrado pela raposa. Não tenho certeza. Mas eu acho essa edição linda e essa capa linda e eu nunca cheguei a ler ele. E agora chegou a hora de eu ler. Última pergunta é, ganhou de presente e não leu? Então, eu ganhei de presente na Bienal também, de uma amiga minha muito querida. Minha melhor amiga. Eu ganhei um livro que eu queria muito, muito, muito ler. Que é o Proibido. Tá até no plástico e eu não cheguei a ler. Queria muito. Mas, como acontece isso, né, gente? Por isso que fica encalhado. A gente quer, quer, quer ler. Tá desejando os livros. A hora que chega, ou você tem outro na frente, ou vai deixando. Alguma coisa acontece. Não sei se vocês são assim. Ou vocês compram o livro, chega o livro e vocês vão correndo ler todos. Eu não sou assim. Eu não consigo. Mas essa história eu quero muito ler. Porque fala de incesto. Mas dizem que é de uma forma, assim, que não tem como você não se compadecer dos personagens. E não ficar com raiva deles. Então, mais um livro aí que eu quero muito, muito, muito ler. É isso, gente. Essa foi a tag. Vou deixar as perguntas aqui embaixo pra quem quiser responder. Vou deixar o vídeo das duas meninas que criaram a tag pra vocês assistirem também. E depois eu venho contar pra vocês como foi essa maratona que a gente inventou. Eu e a Adri, que é do Amo Livros Blog lá do Instagram. Sigam ela. A gente inventou de fazer duas semaninhas aí lendo esses livros. Mas a gente ainda não sabe ao certo a data. Mas eu vou contar pra vocês depois, talvez em vlog, tá? Me acompanhem no Instagram, porque lá vocês conseguem ver em tempo real tudo que eu tô fazendo. Eu vou mostrando. Eu faço stories todo dia, praticamente. Então, é melhor do que esperar o dia do vídeo. Claro que eu quero que vocês assistam o vídeo também. Mas me acompanhem por lá também. Lá tem muita resenha. Eu quase não trago resenha aqui, mas lá tem resenha direto. Então, se você não é inscrito, já sabe que tem que se inscrever nesse botãozinho vermelho aí embaixo. Deixar um curtir no joinha. Ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. É isso por hoje. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!